Fala, galera incrível! Tudo bem com vocês? Eu sou o Pedrinho! Oba! Pessoal, consegui, consegui vir aqui agora hoje pra gravar aqui e a gente conhecer o Aeroporto Juiz! Oba! Nova atualização aqui do Avatar World! Eba! Então, bora lá correndo, já conhecer todo esse aeroporto aqui. Já sei que tem um monte de segredos, né? Mas eu vou vir aqui um outro dia pra gravar aí os segredos. Oba! Seguinte, ó, chegamos aqui no aeroporto. Não tô entendendo isso aqui. Tem uma porta de vidro aqui. Eita, a gente pode ir lá pra trás, ó. Ah, acho que aqui vai dar pra ver o avião, né? Ó, dá pra subir no banco. Ah, acho que é pra ver os aviões aqui. Deve dar pra ver a pista. Ah, que legal! Chegando aqui, temos os carrinhos aqui pra gente colocar a mala. Ah, olha aí o tiozinho feliz que vai viajar. Ah, que legal! Ele tá todo contente. Gente, eu vou passar meio rapidinho aqui. Pra gente conhecer esse avião... Esse avião não! Ó, tem um avião aqui. Mas pra gente conhecer o aeroporto. É, sim! Ó, então podemos sentar aqui. Olha, tem mais animações da poltrona. Ah, não! Olha só! Dá pra dobrar a perna. Que legal! Esse aqui eu encolhi a perna. Que bacana! E esse outro aqui? Que que é esse aqui? Ah, que demais! Olha só quanto... Ou esse aqui tô entediado, esperando aqui. Esse aqui já tinha, né? E esse aqui de dormir também já tinha. Ah, não, gente! Que legal! Que legal! O que será que é isso aqui atrás? Será que é pra sentar também esses negócios aqui? Ou será que é segredo? A gente vai ter que trazer alguma coisa aqui por aqui, né? Não sei! Não sei! Não sei! Ó, estamos chegando andando aqui, ó. Temos aqui, então, ó, a cafeteria. Ó, dá pra ligar e desligar a câmera ali. Que legal! Então, aqui, cafeteria não, né? Aqui é um negócio de sentar aqui, ó. Dá pra sentar numa boa, ficar conversando. Então, vamos ver as animações aqui de conversar. Ah, daí ele tira a perna. Se a gente coloca, né, as animações de sentar e se põe pra conversar, ele tira a perna. Podia conversar, né, com essa perna assim. Seria legal! Ó, esse tiozinho aí tava na fila, né? Do um dos vídeos que eu fiz, hein? Ele tava lá na fila comemorando, ó. Vamos, vou entrar aqui, então, subir. Aqui é o painel, olha só, dos voos. Esse aqui também tava no... Opa! Eita, caiu atrás aqui dele. Esse aqui tá bugado, hein? Se essa parte do jogo aqui fica aqui atrás, né? Que estranho, cai atrás aqui. Nossa! Deixa eu colocar o óculos de quem que era esse. Acho que era esse o óculos. Ó, temos aqui, então, o painel de onde a gente vai poder... Olha! Esse aqui do mar ali, ó. Do bar velejando, não tinha, né, pessoal? Acho que vai ser um outro local. Oba! Que bacana! Muito, muito, muito bom. Ó, aí temos um monte de panfletos aqui, ó. De lugares pra poder viajar, né? E tal. Ó, esse aqui é super contente. Quando a gente viaja... Ó, tá com calor. Legal! Ah, tá! Esse primeiro balcão é da moça de turismo. Ah, ela fica aqui, ó. Falando as coisas e tal. Você tem que ir pra esse lugar. Esse passeio aqui, esse passeio é incrível. Não perde, não. E tal. É... Ah, não quero, não! Você tá me vendendo uma coisa aí muito, muito ruim. E ela fica, é, vende, compra esse, compra esse. Vai pra esse lugar. Esse é o melhor, esse é o melhor. Muito bom. Aí, vindo pra cá, nós temos a balança, né? Que a gente viu num vídeo. Olha só que legal. Dá pra... Dá pra tirar aqui, ó. E colocar a mala lá e tal. Esse aqui tava preocupado, né? Que tava muito pesado a balança dele. Muito legal. Daí, aqui temos a fila. Olha, podemos entrar aqui na fila. Ó, tchau, gente. Você tá preso aí, hein? Tá errado aí na fila, hein? Vamos ver por onde nós vamos chegar aqui. Aí, a menininha tá cansada. Acho que ficou muito tempo esperando ali, ó. Na fila pra embarcar. Um avião passou lá atrás, vocês viram? Que legal! Ele passa aqui, ó, nessa janela. Tem que prestar atenção. Ver se vai passar outro avião. Olha lá o outro chegando lá, ó. Outro avião passando. Uh, tá aqui bacana. Dá lá, parou, parou o avião pra desimpar. Ai, que demais. Aí, temos aqui essa tia aqui. Ah, essa aqui sim que vai fazer o seu check-in, né? Ah, agora entendi. Daí, será que ela emite aqui a passagem? Como é que será que faz pra emitir a passagem? Aqui tem, tipo, uma impressora, né? Não sei, não sei. Temos que descobrir, descobrir. Ó, isso aqui logo, logo deve abrir, né? Que eu acho que é pra despachar a bagagem. Aqui tem que ter um negócio pra passar. Ó, aqui tem uma porta secreta. Será que abre essa porta? Ui, ó, não é? Essa porta aqui deve abrir. Que legal. Olha só, aqui é uma cidade que dá pra ir. Parece Rio de Janeiro, né? Total Rio de Janeiro aqui essa foto. Vamos ver pra cá o que temos. Temos esses chãos aqui com essas bolinhas que eu acho que indicam pra onde a gente vai. Ó, daí tem aquelas esteiras. Será que liga essas esteiras? Pra poder ir levando as nossas malas aqui. Ó, aqui já temos um policial. Aqui, ó, eu sou piloto. Eu vou passar. Tô de boa. Tem o cachorro. Que legal. Tem o cachorrinho. O cachorro vai ficar bravo. Não, não. Você tá aí com o negócio. Tá com a babá. Que legal. Você pode passar por aqui. Temos, ó. Olha que baita detector de metais. Que legal. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver o cinto aqui. O que vai acontecer. Ó lá. O cinto passou. Ó, passou um scanner. Que legal. Olha lá. Ela tá pensando. Não, pode ir. Ela tinha um negócio na mão, hein? Deve ser segredo. Que legal. Ó, olha aqui as áreas que vai dar pra ir. Então, vai dar pra ir lá no acampamento. Uma praia aqui, ó. E as montanhas. Eita, que nós estávamos certo, né? Que legal. E aqui, nós temos pra ir subindo. Temos um, dois andares. Uau, que legal. Bora lá, então, pro segundo andar. Mas, ó, vai abrir depois o terceiro e o quarto. Ainda, né? Ah, no vídeo que quando soltou o mapa aqui desse aeroporto. Eu falei que ia ter, ó lá, o elevador panorâmico. Ó lá, ó. Ah, eu falei, ó lá, o elevador panorâmico com a janelinha. Que legal. Pra que lado que nós vamos? Eita, temos dois lados. Vou para a direita. Ó, aqui, ó. Mais um lugar de praia. E aqui, ó. Parece Nova York, né? New York. Que chique, que chique. Temos loja. Ó, lojinha. Quanta coisa. Ah, depois eu volto aqui com os segredos e vendo tudo aqui com mais calma. Hoje o vídeo é só rapidinho, só pra gente conhecer aqui esse aeroporto. Olha, que legal. Eu senti a falta mesmo de malas aqui no Avatar World. Ah, tem agora um monte de mala que é pra gente comprar. Tem chocolate, muita coisa. E aqui, a gente sai. Eita, pra onde a gente vai? Ah, caí na lanchonete. Olha só. Vim pra um outro lado aqui. Cheguei na lanchonete. Temos hambúrguer. Lugar pra sentar. O tiozinho, ó. Tá dormindo, cansado. Chegamos na praça de alimentação do aeroporto. Olá. Você pode comer, ó. Tem pão, snacks. E aqui, o que será que vai? Vou pra esse lado de cá agora. Vamos ver daqui. Eu vou parar. Ah, entendi. Esse outro lado aqui é daquele andar que eu cheguei aqui, ó. Com a lojinha cheio de coisas aqui, de roupas que dá pra comprar. Levar um presentinho, né? Esqueceu de comprar um presentinho pra mãe, pro pai, pra namorada, pro namorado, quem for aí, pra amiga, pro amigo. Você pode pegar e vir passar aqui e comprar. Muito legal. Ou então pra você mesmo, né? Levar uma lambrancinha. Gente, muito legal. E, ó, tem coisas aqui diferentes, ó. Essas animações aqui, ó. São do... De quem tá aqui. Ai, tô cansada esperando esse meu voo. Então, foi isso, pessoal. Foi rapidinho aqui, só pra gente conhecer. Depois eu vou com calma aqui, conhecendo todas essas partes aqui. Porque eu tô em viagem. Tô viajando. E aí, eu não consigo gravar por muito tempo aqui. Mas foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Devagarzinho, eu vou trazendo aqui esses vídeos com segredos, com tudo aqui. Aliás, até eu vou sair de férias. É, sim, eu vou sair de férias e vou fazer um vídeo pra vocês aqui de férias. Muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aí o seu super like. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E a gente se encontra, claro, no próximo vídeo. Mas antes, não esquece. Não esquece que você é incrível. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau Tchau, tchau